Bom, eu vim pro Google Camps 4, a parte que eu esperava, toda essa parte de tecnologia, criação, eu trabalho nesse meio de design pra mim, tá sendo muito bom as palestras na área de criação, de 3D, Blender, que vão ter ainda, vão por vir, me interessa muito. Toda a parte de case mode também, essa parte de tecnologia, simulação, tudo isso tá enchendo os olhos que tá aqui, pra quem não conhece ainda também, legal, tá se informando pra nós próximas vezes, tá participando. A parte de livre lá embaixo também tá muito bacana, os stands da Red Bull, na parte de música, aqui em cima tem um estúdio musical, muito legal, o stand do YouTube, tá muito bacana, o YouTube quer mania na internet, tudo que eu tô gravando aqui, fazendo os vídeos, eu tô divulgando no YouTube, quem quiser pode tá procurando, não tem muito o que falar de evento, só aproveitar porque realmente tá muito bacana.